E a Terra estarei ao fim da jornada. Onde a honra é encontrada? Solando em círculos nesta caminhada. Você chegou e não se ouviu nada. Você é um escaldo? Nunca ouvi poesia sendo exclamada assim. Um escaldo? Ah, não, não mesmo. Estou realmente em busca de honra e por isso me perdi. Você está procurando por honra aqui? É meio longe. Sou o sétimo filho de um sétimo filho. E é esperado que eu traga uma grande honra à minha família. Mas estou em exílio. Meus tios e irmãos todos conquistaram grandes vitórias. Ou mortes grandiosas. Não sobrou nada para eu fazer. Os deuses não ouviram as minhas preces. Mas você está aqui. Então você quer de mim uma grande vitória ou uma boa morte? Não! Eu quero viver! E não teria a menor chance de derrotar você. Isso é verdade. Mas talvez você possa me guiar a uma vitória. Olhando para você, eu já sei. Você não é um grande guerreiro. Você sabe também. Não há por que negar isso. Posso trazer algo que dê uma chance de honra a algum tipo de animal. E que você poderia encarar. Sim, sim. Pode dar certo. Eu poderia acrescentar uns detalhes sem muito exagero. Escaldos vivem fazendo isso. Então agora você é um escaldo? Não saia daqui. Eu só vou fazer isso uma vez. Eu estarei aqui. Pela minha honra. E seja minha guia. E aí? Muito obrigado. Obrigado mucho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A honra te chama. Tentem derrubar ele. Tentem derrubar ele. Combina comigo. Sabe, pensando melhor agora, acho que a minha história precisa ser contada em versos. Adeus, isca de bestas. Irland, chicote de louco, ouçam meu nome e sintam o medo. Corram e se escondam entre as árvores e a mata louco. Vamos descansar. Vamos descansar. Não foi uma morte grandiosa, mas ele também não era.